Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feita com garrafa pet. Espero que você goste dessa ideia, bora para o vídeo. Vou cortar a garrafa em três partes. A parte do meio da garrafa eu vou abrir. Em seguida eu vou enrolar toda essa parte do meio da garrafa formando tipo um canudo, desta forma. Na pontinha você pode colar com um durex ou colar com cola quente, cola de silicone e ficar ao seu critério. Olha só como ficou. Em seguida eu vou encaixar essa parte que eu fiz com a parte da boca da garrafa. Vou encaixar, se você preferir aqui você pode passar cola quente. Já compartilha esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Como eu achei muito comprida essa parte do fundo, eu vou tirar uns dois dedinhos da garrafa pet. Vou recortar tudo em volta. Mas aqui é opcional. Aqui se você preferir, você pode pintar, colar tecido ou EVA. Eu aqui pintei com tinta spray. Coloquei dourado e misturei com branco. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Porque eu quero saber o que você está achando dessa ideia. Para decoração, eu estou utilizando aqui meia pérola. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aí na descrição do vídeo os links do Facebook, do Twitter e do Instagram. Me segue lá também. E olha só que lindo que ficou esse vaso feito com a garrafa pet. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode utilizar aí para decorações, como centro de mesa, decorar sua casa. Olha só que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo. Deixa o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Bye, bye!